Fala torcedor Coxa Branca, hoje começamos mais um Memória Coxa muito especial, dessa vez aqui com grande camisa 77 na verdade, fazedor de gol, Luizão. Luiz Guilherme Vieira da Silva, mais conhecido como Luizão, natural de Jaraguá do Sul e um piado culto com muita paixão. Artilheiro por todas as categorias brilhou na conquista histórica da Copa do Brasil Sub-20 de 2021. E hoje defende as cores do Al-Assel, dos Emirados Árabes, onde já conquistou uma artilharia. Hoje é meu convidado, hoje o Flávio deixou de lado aqui o Memória Coxa para eu ter esse grande convidado para contar muita história com você. É sempre um grande prazer estar com você aqui, Luizão. Certinho? Tudo certinho, você. Bora trocar uma ideia, falar de futebol e principalmente falar do Curitiba, que é muito legal, né? Com certeza, vamos lá. E assim, Luizão, começando, nada melhor do que falar sobre teu início de carreira, sua formação e também aqui no Curitiba, como é que foi esse teu início aqui no Curitiba, como você falou, desde os 14 anos isso, né? Isso, eu cheguei aqui no Curitiba com 14 anos, em 2017. Fiquei pouco mais de um mês fazendo avaliação. Por conta de ser de Curitiba, isso foi essencial para mim, isso me ajudou estar na frente de quem era de fora. Consegui dar o meu melhor nesse período que eu consegui ficar aqui e consegui passar, cara. E como é que, assim, você como um grande atacante, fazer muitos gols mesmo? Porque às vezes vem um atacante que às vezes é mais como um pivô, sabe? Você tem essa característica de fazer muitos gols e desde cedo foi assim? Sim. O treinador sempre colocou o time para jogar em pró para mim. Eu sempre gostei de ficar mais dentro da área como referência. Sempre coloquei na minha cabeça que o ponto, claro, existem vários pontos, mas o ponto essencial é o gol. Então eu sempre me adaptei e sempre tentei aprimorar o que eu sabia de fazer de melhor, que era o gol. E assim, tem um título, gente, muito marcante até aqui, né? A Copa do Brasil Sub-20 que entrou para a história do Curitiba e você estava junto com esse time, está até aqui o quadrinho ali, né? Muito legal. Conta um pouco sobre essa campanha histórica na base Alviverde ali, que a gente lembra a torcida Coxa Branca trata vocês como ídolos, né? Ali para eles. Cara, eu fico muito feliz de fazer parte dessa história por conta de N coisas. Um exemplo, por conta de ser invicto, é a primeira vez que o clube ganha uma Copa do Brasil. Fico feliz de fazer parte disso, de ser artilheiro. Cara, é gratificante saber que por onde eu vou, os torcedores do Coxa me conhecem, sabem que eu fui artilheiro da Copa do Brasil, sabem que eu sou o Luizão. Cara, e é bacana com um menino que foi artilheiro com uns 18 anos. Conta um pouco sobre essa conquista do Curitiba. Algum jogo ali, a gente estava conversando no off, mas eu vou deixar com ele aqui, é claro. Fala que momento que você fala assim, nós iremos ser campeão. Antes de começar a competição, nos treinamentos, o professor Leão já conversava com a gente e já dava para ver no olhar de todo mundo o que todo mundo queria. Então a gente se abraçou, a gente fez uma corrente e desde ali, desde os treinamentos, a gente já sabia que poderia ser campeão e foi passo a passo, conforme os jogos, que a gente conseguiu que poderia ter essa chance, essa oportunidade. E assim, agora eu vou, antes de entrar num outro assunto aqui, vou falar com você, top 3 momentos dessa carreira com a Misa do Curitiba. Minha estreia como jogador profissional, meu primeiro gol como profissional e o gol da Copa do Brasil, afinal. São 3 momentos bem especiais. Com certeza. E assim, eu até vou entrar agora nesse gancho do primeiro, do gol como profissional lá, num clássico, com estrela, ali você fala, a torcida, já me amava agora, então. Cara, é bacana, como eu disse anteriormente. Todo mundo que sai da base almeja em chegar ao profissional, aí para a concentração que os profissionais estão, entre os profissionais. E quando isso acontece, é feliz, não só para nós, mas para a nossa família, porque a gente almeja isso desde criança. É isso que a gente se imagina, a gente vê os jogadores pela TV. E, cara, saber que eles estão uma tela de nós, isso daí é muito bacana. E como é que a sua passagem pelo Curitiba, na base de toda essa formação, ajuda nessa sua adaptação lá fora, agora que é uma outra cultura, um outro estilo de jogo também? Cara, em questão do Curitiba, só tenho a agradecer ao Curitiba, porque foi a instituição que abriu as portas para mim, como jogador, para mim poder melhorar e aprimorar o que eu sei. Então, eu devo tudo ao Curitiba. Em questão de adaptação lá, no começo foi um pouco difícil, porque é tudo novo, é uma cultura diferente, é uma língua diferente, mas tudo dá certo, tudo passa, é a mesma coisa que você consegue. Então, para mim, no começo foi difícil mesmo, mas agora já estou adaptado, gosto de ir lá, gosto do país. Você adaptou muito bem, né? Fale um pouco sobre esse troféu aqui, que é pesado, gente, vocês não têm noção, mas é pesado isso aqui. E conta um pouco sobre a conquista, claro, teve que fazer bastante gol. Como é que foi receber esse troféu? Ah, foi gratificante para mim, porque foi minha primeira temporada lá. Como eu disse, no começo foi um pouco difícil, eu não sabia a língua, era uma cultura diferente. E quando eu cheguei, o clube me abraçou, de certa forma, mas no começo eu fui sozinho, depois eu levei meus familiares para lá, para ficar comigo. E, cara, o diferente é só a cultura, mas dentro de campo é 11 contra 11, então, cara, fico feliz de conseguir ser artilheiro novamente, passar o que eu fazia aqui para lá. Então, fico feliz de ganhar a artilharia com 16 gols no meu primeiro ano, é bem bacana. É assim, falando de gol, encerrar com gol também, né? Top 5 gols de Luizão. O primeiro é a estreia, com certeza, o primeiro gol com um profissional no Paratiba. O segundo, eu já disse que foi o da Copa do Brasil, a final. O terceiro contra o Inter aqui de cabeça. O quarto foi, no Sub-17, o brasileiro de bicicleta contra a Ponte Preta. E o quinto, meu primeiro gol no Atlético aqui no Sub-15. Gente, esse foi um pouco da história do Luizão, mas muito legal, quero agradecer a você por estar aqui junto, trocar essa ideia com você. E você também está nessa lista de grandes personagens ali que fizeram um marco na nossa história, como a Casa Copa do Brasil ali, foi uma equipe vitoriosa na base ali, que deixou a sua marca. E uma memória coxa um pouco mais recente, mas muita resenha, muito legal. Só tenho a agradecer primeiro a Luizão, também a Tocila Coxa Branca, que tudo isso aqui é feito para você. E, em encerramento, nada melhor do que o Luizão dando suas palavras para a torcida. Pode olhar direto para a câmera lá. Fala, Nação Coxa Branca. Quem está falando aqui é o Luizão. Agradeço por todo o carinho, por todo o suporte que vocês têm dado para mim, pelas mensagens que eu recebo. Fico muito feliz de mesmo estar no ausente, estando lá há um ano ou dois anos. Quando eu retorno para cá de férias, vocês mandam mensagem, pedem para tirar foto. Isso é gratificante. Valeu, torcida! Tchau, tchau!